E aí, galerinha, tudo bem? Beleza? Olha eu aqui, mais uma vez trazendo um vídeo de League of Legends E dessa vez eu vou jogar de Queen, porque os caras tão metendo, Raven tão metendo asas, tudo no top E eu tô só me lascando, jogando de campeões que eu, né, quero aprender e tal E dessa vez eu vou jogar de Queen, eu quero é pegar mais 3 a 7 e chibatar todo mundo Se eu conseguir pegar um S nessa partida, é uma mais 3 a 7 pra nós ser 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 demais Deixa eu só ver uma parada aqui, show de bolinha, você tá gravando? Tá gravando, show de bolas! Vamos embora, hoje eu vou matar todos os mundos Vou gangar e vou chibatar, meu Deus, tem uma Evelyn lá, holy shit, eu vou tomar mais tanto gank que vocês não têm noção Pegar o Q primeiro, porque a nuviante é para nuviar, né, assim que ela vier eu já dou um Qzão, né, ela dá um ataque básico, começa a andar E papum, 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 pá, e a gente começa a matar ela de boa, beleza? Adoro jogar de alterador no top, eu ia vir de ex ou de Jim, mas eu achei melhor pegar a Queen mesmo Eu acho que a Queen, ela tem um skill que eu posso, tipo, cancelar o... 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 essa... Esse é o win todo da Evelyn, né, quando ela vier, eu dou um Ezinho pra ela, tá pra trás e tá, enquanto isso eu posso atirando nela de boa Metendo balas... Peguei o talentinho do Dom do Pai do Verde, né, que é o Dom do... do... do Iverg, que aí você consegue dar aqui os básicos te batando todo mundo Vamos embora logo, começa isso aqui, que esse negócio tá muito estranho Demora demais pra começar essa porcaria Ei, cacete, clá, ei, cacete, clá Demacia precisa de heróis Demacia precisa de heróis Cadê a Evelyn? Evelyn não tá aqui não, nessa desgraça Eu não vou nem dar meu ataque básico ali, não O que eu vou é fazer... é... entrar no mato depois que ela chegar, né, que eu não vou perder minha parceira Ai, perdi o Minion Oh, tigre, eu sabia que ia perder, devia ter usado skill Fique alerta É aí que eu não posso é perder esses aqui também, né Estamos cuidando disso Agora peguei meu E, agora eu quero ver ela vir farmar essa dragabunda Toma aí, Odor Vamos atirar o máximo de farm que ela tem Primeiro, mirem nos olhos Ei, já morreu, já tome Meu Deus do céu, tomo ruim agora Bora ferro pra nós Acabe com eles, Valor Acabe com eles, Valor Sempre há um rastro Usou o shield? Agora vai tomar? Não fuja do plano, Val Acabe com eles, Valor Ah, Vivi Vamos embora Olhos no céu Olhos no céu, Valor Vamos embora Vamos embora, vamos embora Que a gente já conseguiu até matar o cara aqui Meu Deus, a Evelyn vai vir aqui Vai me dar uma guaribada pesada Ai, meu Deus do céu Ai, nice, deu bom Deu não Show de bolas O que eu vou fazer agora? Um pouco mais de damage Acho que eu vou fazer isso aqui É uma botina Porque é uma botina Porque a gente precisa da botina Pra poder, né, botinar todos os mundos Ah, essa ward aqui tem um cooldown Tem um range bem pequeno, né É bem menor do que o da pink normal Isso dá uma tristeza Eee, bota slime Vamos parar um pouquinho de morrer, na moral Pra gente poder jogar tranquilo Sem maldade Tudo bom Chegar já matando Eu gosto de chegar matando Eu não gosto de chegar na moral Ela avança na lane Isso, avança mesmo Ela avança a lane é tão bom pra mim Porque eu consigo, tipo, manter a lane aqui Fico tranquilão Com a Evelyn E amarradão Com o amor no coração Ah, que mentira Que não pegou, velho Show de bolinhas Já avisar o mião aqui Pra não dar ruim Queria botar um ward ali Mas é muito arriscado Ainda não Depois eu ponho Posso fazer isso aqui Dá pra botar de boa Eee, bota Vamos parar um pouquinho, na moral Falta de aviso Não foi Ai, tô me lascado demais Meu Deus do céu A Evelyn pegou aqui Ela vai vir agora Chatinha Ela vai comprar um pouco de damage E vai me quebrar aqui depois Vou tirar esse tronel daqui Vamos embora Miren meus olhos Nós demaciados Nós demaciados Somos tens a face Acabe com eles, velho Olival Petisco Olival, petisco Nossa, pegou Achei que não ia pegar não, hein E agora? É muito bom jogar isso aqui contra a Evelyn Porque finalmente é um campeão que tu consegue botar pressão contra a Evelyn O problema é quando tu começa a tomar gank igual um retardado Aí lascou Acabe com eles, Velo O problema é que é uma Evelyn, né, velho? Olha só, desgraçado Me deu dois ataques básicos Dois Q, uma ult, tá ligado? E um ataque básico Dois Enfim Dava pra matar ela, dei boa Tá bom, consegui um pouco mais de dano Vou conseguir chegar na lane tranquilo também Porque a Evelyn... A Evelyn não Ah, vou lá, vou lá, vou lá Vou esperar aqui Porque eu já venho de BF E já vou no bot Esperar dez segundinhas aqui Fechar minha BF E já vou lá Pistolão Ela não foi gankar os outros? Eu vou gankar ela também Gankar os outros aqui também Sou um gankador Com as minhas asas da justiça A Evelyn não megrou todos os anos Da base do inimigo Até a botes liners Meu Deus, velho, vocês são muito ruim, na moral Meu Deus, ele ficou Ah, tem uma merda Hoje não acabei de tirar o ar daqui Desgraça Tá bom, pegamos aqui Vambora Bora defender minha honra Da minha torre Velor, volte Volta mesmo, velor Pelo amor de Deus É atrás das minhas inimigas Que eu fiz Vou comprar duas dessas aqui Quero nem saber Ah, isso Não tirou nem meia vida da torre Vai dar Nors Eu venho, eu volto Eu venho Papumpá Matei um Vem e matou de novo Olha que legal Calma que esse jogo A gente vai ganhar no Romance 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 Meu Deus do céu Parem de morrer Pelo amor de Deus Você acha, né? Que eu não ia gastar meu flash pra você, né? Espera só acabar essa ult de merda aí Aí a gente conversa Agora sim, vamos conversar Vai que dá Relaxa que dá pra mim Tô chegando Tô chegando Tô chegando Relaxa Vai, minha filha Caraca, velho Tá difícil, hein? Errou os dois, maluco Holy shit Ia dar muito bom Tinha tudo pra dar bom Não deu Ah, ele sim Se tivesse seta dozinho Não dava nada mais pra gente Vou farmar isso aqui Vou vazar de novo Eu volto depois de farmar Tirem os olhos Sempre há um inimigo Para eliminar Aê, mataram um no bot Nice, pô Finalmente Agora o jogo vai melhorar pra nós Eu espero Vambora Não vou bater nessa torre ainda não Ainda não Tô sem mana Na hora que ela vier Ela vai jogar tudo aqui Eu vou Pá, me laço Deixa eu aqui do jeito que eu tô Que tá nice Velor, volte Velor, volte Esperar um pouco de mana, né? Porque chegar lá sem mana nenhuma Não vai dar muito certo Vou comprar um desse aqui Pra botar outra Não sei se eu dou uma chegada no medium Chegada em outras laden ali Pá, pra chegar, né? Como quem não quer nada Pá, matei Sua arde é minha? Origem, tempo Como que eu posso saber Se essa arde é minha Dos caras, velho? Ah, eu já tenho uma Minha arde Dê-me uma visão a ele Acabe com eles, Velor Agora Nós demasamos Não pega essa vagabunda agora Bora ali Bora nela Não fuja do plano Ah, tem uma Evelyn aqui Opa, nice Boa, Alice É o bait do bait Boa, Alice Boa, Alice Jogamos muito agora, hein? Eita, Alice Agora eu tenho que levar isso aqui Pera aí Dez segundos Eu acho que ela volta no TP Mas vamos tentar bater nisso aqui Acabe com eles, Velor Ativar a passiva ali Só pra dar uma guaribada É você no comando Eita, Alice Mire nos olhos Bora Fazer o que, né? A vida é assim mesmo Opa, mataram lá Boa Mataram os inimigos Acompanha, fi Acompanha aí, babaralbo Bom, vamos dar bases Eita, treta rolando no bot Holy shit E agora, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu O cara errou a soraca A soraca não é mesmo Não tem nem a fazer Poderia só ter vazado Vivo Amarradão Ia dar nice Fazer umas graças ali Se lasca Velor, volte, Velor Na moral Volta lá em cima Pegar a Raven de novo Depois de quebrar ela Aí a gente volta Começa a rodar ali Na verdade Quebra ela Derruba a torre O que você vê daí De cima? Melhor é que eu sei Que a Evelyn tá lá No bot Então eu tô tranquilo Pra avançar isso aqui Mid tá no mid Evelyn morreu Nice O double kill O double kill Ih, esse negócio Tava feio Imagina agora, hein Meu filho Poxa Acabe com eles, Velor Tá mais calmo Que ela tá de ult ainda Eu tenho que guardar minhas habilidades Pra cancelar o Engage dela Na verdade Só o que eu posso usar Pra bater assim De boa Tá ligado Mas interessante mesmo É usar o E Pra Acabe com eles, Velor Volta, né Tá de boa Já vi Já relaxa Mire nos olhos Vem os três aqui Deixa eu vazar Na real Vou farmar aqui Depois eu desço Acabe com eles, Velor Queria só que o mid Conseguisse levar tudo ali E o bot não morresse Só isso que eu queria Mais nada Mire nos olhos Mire nos ovos, Velor Mirei Oh, vamos derrubar Essa torre agora, na moral Pra gente ser os melhores Primeiros dores de torre Ganhar 400 de ouro extra Fechar aí mais um Infinity pra nós Se torre Por destruir Nós não soujuntos Ah 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 Velor Volte Val Ah Cinquentinho de mana Pena que eu não vou ter Olho neles Meu da mãe Não tem mana Tá bom Cancelei o B dela Tá valendo Dá pra bater um pouco Na torre Estamos cuidando disso Não tá não Rive Vambora Vou ficar não Gastei minha mana inteira Mas vou dar uns 3, 4 hits na torre Vai ficar por isso mesmo Agora Agora velho Agora sim Agora eu tô começando a ficar forte Porque eu já fechei isso aqui Vou fazer minha dançarina fantasma Tá osso hein Li Tá mesmo velho Tá difícil hein Li pra nós Calma que eu tô chegando Calma que eu tô chegando Obrigado Sorraca Rivem tá por aqui Ela vai chegar por trás Vai tentar matar todo mundo Tudo que eu tô falando pra vocês A Evely ali Pra matar a Evely Tá nice Vou subir agora Pra farmar minha torre Ai meu Deus Minha torre vai cair Não vai cair não Pelo amor de Deus Não vai cair não Torrinha Pera aí Aguarda só mais um pouquinho Que eu tô chegando Pra te salvar Ai meu Deus Ah Dá de boa Mirem os olhos Deus 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 Não morre pra essa Evely não Pelo amor de Deus A Evely quando fica forte O maluco O bicho fica forte Mas fica forte mesmo Não é forte Forte não É forte Forte pra cacete Vou levar até 2 Ultralizar Eu juro que eu te faço Eu tá só Sinto Olho neles Agora Olho neles Por que que eu bati R ali? Apertei R não Pô Acabei de neles Deve ter um Despeller Assim fica fácil Com a porcaria De uma Evely Chegando ali junto Holy shit Ela voltou muito rápido Achei que ela tava morta Eu devia ter pressão de pensar Tá bom A vida é assim mesmo Né As vezes os cara te batem Outras vezes os cara bate E as vezes você apanha Tá bom Tô tranquilo Tô na amarradão Consegui avançar a lane Ela tá pedindo pra segurar ali Meu Deus Meu top Meu top Alguém segura meu top Pelo amor de Deus Deixa ela levar não Deixa ela levar não E deixou Já era meu top Tadinho de Vauna 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 é o nome da minha torre Vai lá Luizinho Eu confio em você Vai Luizinho Salva minha torre Meu Deus Farmos de trás Luizinho Vambora Valeu Luizinho Salvou legal Dá pra farmar uma wave ainda Será que eu assassino ele? Deixa eu ver Eu acho que eu assassino ele Eu acho que eu assassino ele Eu acho que eu vou Parregar pra você Meu Deus do céu Meu Deus do céu Deu muito ruim isso aqui Vai aqui ó Obrigado Essa Evelyn chegando do nada É que me dá uma tristeza Se fosse o resto Era de boa Acho que vou fazer static Estático eu gosto mais Tem um Burris Damage melhor Nossa Dá pra matar todos os dois Mata isso aí É atrás das linhas inimigas Que eu vi É atrás das linhas inimigas Que eu vi Vou fazer esse Red E depois vou avançar top Depois eu desço Calma que esse jogo é meu É todo meu A passarinha vai voar de novo Vambora 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 Gastar minha mana Pegar logo o level 16 Tem que correr agora Atrás de level Pra essa Evelyn não me passar Tá ligado Ela já tá acompanhando O parque Que não pode mais Isso vai acontecer Mas eu tento Chegar ali de novo Agora Que alerta O que você vê daí de cima Que ódio Aonde eu vou Essa Eve tá Que merda Calma não Respira Respira Relaxa Fazer ex-drink Não é possível não Dê-me uma visão aérea Agora meu Battle.net Deu pra ficar fazendo som Agora o pessoal Chegando rápido É que ódio que eu tô Nessa Evelyn Vambora Eu vou matar os caras Fazer umas playas Os caras vem e pã Me mata Que maldade É de assino comando Olho neles Olho neles Bora Demacia precisa de aliança Vem 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 Quero esse Red Lucina Perdi um Red Ainda me tinha a cara Que eu Sou muito burro Vamos ver se ele é mais burro Que eu É assim Ah velho Tem que ter uma Evelyn Aqui de novo Ah Que ódio Campeão do demônio Eu vou matar ela O que se eu não vou matar Essa desgraçada Vamos ver se não Não sei como Esse Lucina saiu vivo Holy shit Vamos ver se não vem pela lateral Aqui matando esses desgraçados Todos Bora Outra Jhin Ah Desgraçado Uma sacanagem Dez anos Dez anos Pera aí Acabar esse negócio Aqui Tá vela Pra voltar Desgraçada Aqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Dei meu lado Será Eu consigo pegar Será Mas é melhor não É mais Demais Tem que ter Pera aí Primeiro Juntar um ouro Não vou tentar Peitar ela ali Ainda não Tudo tem uma hora Calma A vingança É um prato Que se come frio Dizia a dona Suzana Rapaz Fiquei chateado Agora Com essa desgraçada Pera aí Vou pegar isso aqui Fazer uma Guaribada Dessa aqui Pra gente Começar a bater nela Papapapá Depois lá Não tem tanque Tem não A Evelyn Tá fazendo vida fazer mais um pouco de crítica aí tu vai ver que louco a filha da mãe vai formar velho, não tem que fazer não o que ele tá lá em cima vou avançar aqui muito menino para farmar dinheiro de graça prisão para nós avançar mais umas duas waves conseguir mais uns 1500 de ouro acho que dá para conseguir não tem que fazer tem que deixar cair mesmo meu deus olha as treta rolando ali vou ter que chegar para assinar mesmo caraca olha como essa desgraça tem skill toda hora eu imaginei que ela ia vir por aqui olha se eu tivesse exausto era mais jogo para mim na verdade eu preciso um pouco mais de velocidade de ataque e crítico acho que vou fazer uma dançarina fantasma vai diminuir o dano vai aumentar meu dano e na verdade vai aumentar meu crítico mas a velocidade de ataque e eu vou diminuir o dano que eu vou tomar dela e aí esse porcentagem de dano a menos vai fazer ganhar essa desgraçada aqui do demônio agora só flash ainda ela tem muita mobilidade essa porcaria tipo assim se eu não consegui matá-la logo é chibata na hora e crel podia ter um taco, rapaz vou fechar essa bosta com essa byronet porque eu não tô mandando falar nada tá com ai zé ai me soltar battle net de merda fechei a battle net não existe mais battle net na minha vida calma relaxa eu to aqui, to chegando tem bastante move speed nós de maçãs somos três a frente agora olhos no céu deixa o nome aqui ae beleza minha ult agora já não ganha, não gasta mais level nenhum não, ela gasta 50 de mana, por que que não tá dando 50 de mana? já tá bugado, oh eu não vi o direito não o negócio se pegar logo o level 16 que ela para de gastar mana ai o negócio fica louco pra nós vamos farmar, vamos farmar vamos ficar forte vamos farmar, vamos farmar tretas no bot, deixa as tretas no bot lá velho não rola mano vixi, os aliados treta bem ali vou nem tentar roubar a blue de novo não porque vai dar muito ruim vou nem avançar também não porque não tem visão nenhuma dessa merda dessa Evelyn vou nem avançar também não vai brotar aqui do nada vai matar nós tudo vou na base, já tô com o mil de ouro mil de ouro pronto ali cadê aqui o que que dá pra comprar nada né dá pra fazer um pouco da mais X-Drink dá pra fazer um martelo de Jackson Fizer de guerra agora avança aqui ó, olha quanto farm de boa aqui pra gente recuperar dinheiros todas as mortes que a gente teve a gente recupera aqui ai meu filho, já tô aqui preciso pegar level 16 desculpa, a vida é assim mesmo feita de level 16 que eu tenho que pegar agora sim minha ult não gasta mais mana tem que dar uma volta lá mesmo bora lá vela meu Deus, ela deu TP vc 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 Se eu tivesse saído do pitch do Baron, tinha dado bom, do Baron não, do Dragon, tinha dado ótimo pra gente, aquela letretinha ali. Na verdade, se eu não tivesse parado pra tentar dar B, tipo, eu arrebentei um teleporte, eu devia ter imaginado que ela ia usar. Mas ela não usou, na verdade ela usou, mas foi depois, se eu cancelei meu B, usei minha wish aí que ela veio. Mas calma, o jogo é nosso, confia. Tá bem encaminhado, na verdade, tipo, a Soraka, se ela não morrer na luta, velho, vai ser muito de boa. Olha como voa! Olha como voa, passarinha, rapidão, chegando na lei. Agora! Vou dar uma passeada, vou lá no bot, matar esse Lucinda e depois eu volto. Tô com bastante dano, só não posso errar meu Q, tenho que dar um predict no E dele, tá ligado? Eu já! Eu já! Eu já! Eu já! Eu já! Eu já! Eu! Olho neles! Filho da mãe! Acabe com eles, Belo! Filho da mãe, saiu vivo ainda! Meu Deus do céu, Lucinda. Demorou 10 anos pra voltar o cara. Só sai daí, velho Já morreu os três Ah, eu achei que era só uma Nami Tinha uma Morgana ali Ela usou o E, então eu não consegui, tipo Empurrar ela com o meu E Me lasquei Eu até ganhei o flash pra sair ali Mas depois, quem que chegou pra me lascar? A Evelyn, sempre chegando do nada Eu vou levar o bot, velho Eu quero levar esse bot tem muito tempo Opa! Opa, meus minions, como é que vai? Low coins Amarradões Aguenta aí Meu Deus, me deixa! Vou vazar, né, velho Essa porcaria deve estar camuflada ali Já ela chega me batendo, jogando tudo em cima de mim Ah, não, ela apareceu o bot ali Preciso demais Dá pra tratar conosco Eu não sei o que eu quero Eu até mato ele rápido O problema é que É um campeão muito chato Deixa eu voltar e fechar minha Fechar minha dançarina Depois eu venho A voar Com bolada demais A gente tá com dois dragons Não, um dragon do vento Se tivesse dois eu venho a como? Loucão! Olha como eu vou! Um foguete do mar! Oh, na verdade é do bem, né? Porque nós somos o bem Somos o bem, não somos? Olha lá, meu filho O que você vê daí de cima? Acabe com ele, Spellor Beleza, aí vem o outro Pegar no liga Chegou ou não? Ih, agora eu chego lá Antes de vocês Não vai acabar Olho nele E a atmosfera Bora, Velor Bora, Velor Ah, que eu quero meu quadro Olha os no céu Acabe com eles, Spellor Tô de bola Matei os três, ó Cheguei na hora Pra assassinar Essa é a season do assassino Isso aqui é um assassino Não tem um carry, não Sua equipe destruiu o motor Muito mais jogo Que a gente fazer desse dragão, velho Vai daí, desgrato Demacia precisa de ela Ah, meu filho Bom flash Bom flash, excelente Foi ótimo Ajudou bastante a gente aqui Na moral, valeu mesmo Ah, acho que vou fazer isso aqui Não sei Isso aqui não vai servir muito não Preciso de mais dano Dano, dano Pesado Acho que vou fazer um acidente Que aí eu consigo Oi, não Eu não nem tanto Acho que o acidente ia ser da hora Meu problema não é Não é falta de dano Falta de sustento Vou fazer isso aqui E depois eu vou Opa Acho que eu consigo matar ela Na real eu vou pegar esse red Olho nele Olivan Tem que precisar Velor, volte Velor, volte Agora É atrás das minhas inimigas Que me fiz Preciso de quanto de ouro? Dois quatrocentos Acabe com eles, Velor Vamos que a gente consegue Isso aqui é rapidão Estamos cuidando O que você vê daí de cima? Agora Não vou ficar Porque muita gente ali Pode dar muito ruim Muita gente deles vive A gente não tem visão de ninguém Ah, não deu tempo de curar Filha da mãe Tá bom, deu bom Foi dois por um Holy shit Dá pra levar a torre Oh, quase que eu fechei Minha paradinha ali Quase que eu matei a Riven Também Ninguém matou ela Foi desgraçado Tá bom Dá pra levar a torre Amarradão Olha que gostoso Você descobrirá O que é beleza Não vai rolar não É melhor sair, Velho Caraca, tá na merda Só sei que vamos na merda Não fica não Tá levando uma mesmo Tá de boa Ae, fechei minha sedenta Vou agora Tipo, eu tenho que conseguir Mais, um pouco mais De 2.400 de gold 2.000 não Quanto que é Fazer 3.700 Eu preciso ter 3.700 Pra poder vender Minha sedenta Ou na verdade Eu posso fazer Vender um item mais barato Tipo, a bota A bota, a bota 1.100 Pronto Que aí eu vendo a bota Depois de vender a bota O que eu posso fazer É Além de vender a bota Pegar um Pegar um portal Deixar o portal E vazar Pra avisar aqui O negócio dele Vamos embora Essa partida aqui Vai ser pesada Essa partida aqui Vai ser nice Acabe com eles Agora Não luta Pelo amor de Deus Agora De massa Acabe com eles Mirem nos olhos Olho neles Mole sim Meu Deus Ele foi atrás Matou dois Eita GG Acabe com eles Belo Tô de bala Na hora que ela vem Ela toma GG Nice Demais Ganhei Onei Botou pra lascar Não tem essa não Isso aqui É nice Isso aqui que ganha Né Se quiser conterar uma Riven galera Joga de Queen Que você vai conseguir Se dar muito bem na lei Ele é usa Quer dizer Depende da Riven Depende de você Também Tranquilão Espero que vocês tenham curtido Mais um vídeo de League of Legends Mete o dedo no like Pra gente conseguir ganhar Bastantes likes E vamos ser felizes Beleza Até a próxima Espero que vocês tenham curtido Um beijo nos seus corações Um chute nos seus pescoços Um abraço nas canelas Fui